O Visa Infinity tem um dos melhores benefícios atualmente em cartões de crédito, acredito que você já saiba. Agora, o que você provavelmente ainda não sabe é como solicitar um dos benefícios mais vantajosos para quem tem essa bandeira, que é a proteção de preço do Visa Infinity. E é exatamente isso que eu vou fazer junto com você nesse vídeo. Olá, pessoal! Espero que você esteja bem. Eu sou a Ana Bortoloso do canal Planeirama. Hoje eu resolvi fazer esse vídeo mostrando mesmo, num passo a passo, um tutorial como você solicita a proteção de preço se você tem um cartão de crédito com a bandeira Visa. É óbvio que antes, vocês já estão cansados de saber, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, deixa aquele like que me ajuda bastante também, me segue lá no Instagram, arroba Ana Bortoloso. E aproveita, fica por dentro do meu grupo do Telegram. Ele é gratuito e lá eu compartilho todas as melhores promoções relacionadas ao mundo das milhas. Então não perde essa chance porque é de graça. Vamos lá! Sem mais enrolações, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Eu já estou aqui no site da Visa Benefits. É esse site aqui, Visa Benefits. Pode copiar aqui, vou deixar na descrição do vídeo também. E a primeira coisa que você precisa fazer é fazer o seu cadastro caso ainda não tenha. Então eu vou clicar aqui em entrar. Se você for novo, vai clicar em cadastre-se. Se você já tiver uma conta, você vai logar. Eu vou fazer um cadastro aqui para vocês verem como funciona. Então basta você colocar nome, sobrenome, e-mail, confirmação do e-mail e criar uma senha, clicar em não sou robô e depois prossegue para as próximas etapas. Confirmação de cadastro. Vou receber um e-mail no e-mail que eu cadastrei para fazer a verificação. Então é só eu acessar o e-mail e clicar no link para confirmar. Depois que você fizer essa confirmação, é só você voltar para a página inicial e fazer o login com o e-mail e senha que você criou. Agora sim, você está no portal de acesso aos benefícios. Antes disso, você vai precisar finalizar o seu cadastro. Você tem que dar um aceite nos termos e condições, no aviso de privacidade global Visa, no aviso de privacidade suplementar da Visa. Então, ok, ok, ok. Próximo passo. Aqui você vai colocar todas as demais informações. Então, ele pede o título, nome, sobrenome, data de nascimento, e-mail, nacionalidade, CPF, telefone para contato e prossegue. Depois que você preencher com essas informações pessoais, ele vai pedir para validar o teu cartão. Então, você vai usar o teu cartão Visa Infinity, vai colocar todos os 16 dígitos aqui e a data de validade e prossegue. Depois que você insere essas informações e ele confirma, está ativado e você pode prosseguir para o portal de benefícios para agora sim passar para a parte da solicitação. Então, aqui é a minha página inicial. Logo que eu faço o login, ele aparece essas informações para mim. Então, eu tenho benefícios, benefícios de assinatura, bilhetes de seguro, sinistros. Aqui no sinistros é onde você vai acompanhar depois que uma solicitação for aberta. Antes, a gente vai em benefícios. E aqui ele vai me mostrar os benefícios que eu tenho. Aqui eu vou em proteção de compra. E depois, proteção de preços. Vou em ver mais e ele vai abrir essas informações para mim. O que é a proteção de preço, de forma bem resumida? Se você compra um produto hoje e dentro de 30 dias a partir da compra, você identificar um anúncio exatamente do mesmo produto, exatamente na mesma modalidade de pagamento, mais barato do que o valor que você pagou, você tem direito à proteção de preço. Ou seja, a Visa vai te pagar a diferença do valor que você pagou para o novo valor. Contanto, é claro que esse valor seja igual ou superior a R$ 150. Essa proteção de preço aplica-se a bens elegíveis comprados em seu próprio país ou no exterior. A cobertura está sujeita aos termos e condições aplicáveis. Por favor, clique aqui para baixar. E é exatamente isso que a gente vai ver juntos agora. Por quê? Existem uma série de regras para que você seja elegível à abertura desse sinistro. Então, é cheio de detalhezinhos, você tem que prestar muita atenção, porque qualquer vírgula fora do lugar, eles negam a solicitação. Então, tem que ser realmente bem redondinho para que você não corra o risco de ter a proteção de preço negada. Vamos ver juntos. Para obter a cobertura, basta pagar a totalidade do custo do produto com o seu cartão elegível. Óbvio, né? A compra que você vai fazer tem que ser paga com o cartão Visa Infinity. E se no prazo de 30 dias, a partir da data da compra, o mesmo produto, o mesmo fabricante, número de modelo, ano de fabricação, no mesmo país da compra, for encontrado em um anúncio impresso ou na internet, exceto os sites de leilão, por um preço menor, a diferença de preço será reembolsada até o valor máximo do benefício por itens e por conta a cada período de 12 meses. Estão cobertos itens cujo preço original de compra seja igual ou superior a R$150. Continuar aqui. Formulário de solicitação, evento coberto. Aqui ele só está explicando o que ele chama cada uma das coisas, tá? O que está coberto. E aqui nós chegamos no valor do benefício. Todos os visas têm direito a essa proteção de preço. No entanto, cada categoria tem um limite diferente. Para o Visa Gold é um, Platinum é outro, Platinum Travel Money, Visa Signature. E esse aqui é o carinha que interessa para a gente. Eu posso abrir uma solicitação de proteção de preço de até R$13.200 por evento e até R$13.200 por conta e por ano. Ou seja, eu posso sim abrir um sinistro solicitando a proteção de preço para que eles me paguem a diferença do novo anúncio para o valor que eu paguei, contanto que seja de até R$13.200. Então vamos lá, a gente já deu uma olhada aqui nos termos e condições. Expliquei rapidamente para vocês o que está coberto, como funciona relacionado aos valores. Agora eu vou fechar isso aqui e a gente vai buscar o anúncio mais barato do que foi pago. No meu caso é um celular, um iPhone 14 Pro Max de 256 GB roxo e ele me custou R$9.799. No entanto, este iPhone 14 Pro Max de 256 GB roxo, vou dar um CTRL-C aqui, idêntico ao que está na nota fiscal, e vou dar um CTRL-V aqui para buscar. Olha só, lembre-se que eu paguei R$97.99. Só que eu paguei no cartão de crédito em 12 vezes. Agora eu vou ter que localizar um anúncio com o menor valor, mas preciso localizar a modalidade de pagamento no cartão de crédito em 10 vezes para ter certeza do valor final que ele vai cobrar. Por quê? Geralmente esse valor que vocês estão vendo aqui é o valor para pagamento, ou no boleto, ou no Pix, e não no cartão. Então a gente vai localizar quanto que ficaria. R$8.499 se for no Pix, ou R$9.138,71 se for no cartão de crédito, em até 10 vezes sem juros. Eu vi que tem outros anúncios também no mesmo preço, eu vou dar mais uma olhadinha ali para ver se eu encontro um que seja um pouco mais barato no cartão. E assim você vai pesquisando nas lojas online, até você identificar o anúncio de menor valor na mesma modalidade que você utilizou. Estou frisando isso porque se você pegar outro valor, você vai perder a proteção de preço e depois não adianta chorar pelo dinheirinho que não vai ter entrado na conta. Já dei uma vasculhada em outras lojas, realmente Casas Bahia é a mais barata para parcelar em 10 vezes no cartão, então nós vamos usar ela como o nosso anúncio para proteção de preço. Como que funciona agora? A proteção de preço você precisa fazer no computador. Como você já viu, eu li junto com você o regulamento, os termos e condições, é obrigado que se você for usar a mídia digital, você tire um print da sua tela ou imprima em PDF, para que apareça data e hora que você também está tirando aquele print. Vou tirar um print screen da página. Pronto, está feito. Mas Ana, você não falou que precisava aparecer o CNPJ? Falei, não está aparecendo, né? Vamos ver se o CNPJ da Casas Bahia está lá embaixo. Geralmente fica no rodapé. Via SA, Avenida Rebouça, São Paulo, CEP, CNPJ. Muito bom. Casas Bahia é bem queridinha porque ela coloca. Muitas lojas não têm essa informação, você tem que ficar correndo atrás e fazendo um documento separado. Então aqui é simples, eu vou dar um CTRL P, vou salvar essa página toda. Agora chegou a hora da gente preencher o formulário mesmo. Então eu vou lá no Visa Benefits Portal. A gente vai abrir o portal Visa aqui, onde a gente já está. Gerar um sinistro. Termos e condições. O cartão selecionado foi o mesmo utilizado para realizar a compra do produto reclamado e que este é de minha titularidade. Ok. Declaro que o produto reclamado não é destinado a uso comercial, profissional ou revenda, ou mesmo foi adquirido para uso próprio ou para presente. Ok. Declaro que não possuo outros sinistros abertos para o produto aqui reclamado. Ok. Li, aceito os termos e condições. Próximo passo. Agora a gente está na parte que importa realmente, que é a parte do preenchimento do formulário. Então eu vou preencher aqui todas as informações que ele me pedisse, se precisar de endereço, se precisar de mais informações adicionais. Ele vai me pedir daí a parte do incidente. O que é isso? Eu vou colocar o nome da loja em que o produto está anunciado, o website, vou colocar o método de pagamento, preço de compra original. Vou colocar aqui também o valor do preço anunciado, o número de parcelas, o preço de compra original, e automaticamente ele já vai me dar o total da diferença de preço, que nesse caso vai ser de R$ 660,29. Vou dar um não aqui no seguro que cubra esse incidente e próximo passo. Aqui são as informações para pagamento. Então aqui eu vou preencher com os dados da conta, obrigatoriamente, do titular do cartão, tá gente? Então tem que colocar todas as informações. Nome do banco, conta corrente, agência, número da conta, e vou clicar em próximo passo. Agora declaração e consentimento. Aqui ele só está avisando que a visa não é provedora dos seguros, o seguro é oferecido pela AIG Seguros, tal. Fala que, óbvio, você não pode burlar, você não pode criar nenhuma campanha falsa, isso é crime, blá, blá, blá. A informação fornecida é verdadeira e completa para o meu conhecimento. Ok, então eu vou dar um ok no entendo que este formulário deve ser preenchido, que todos os requisitos de seguro, boletim de ocorrência policial, devem ser apresentados antes de qualquer reivindicação possa ser processada e paga. Isso aqui não vai ter necessidade, tá? Mas está aqui. Autorizo a fornecer os dados, tal. Dou um ok no seguro de emergência médica, também não precisamos disso, mas a gente confirma. Clicar em abrir sinistro. Muito bem, o sinistro foi criado, então agora eu vou em anexar documento. Na documentação, apesar da gente ter 30 dias a partir da data de compra para abrir o sinistro, eu tenho até 90 dias para incluir os anexos e enviar a documentação necessária. Então eu vou começar. Primeiro, cópia da fatura do cartão Visa. Vou, dou um adicionar, extrato cartão, completa, né? Deixo carregar. O próximo, nota fiscal de compra eletrônica ou impressa. Dou um adicionar, pego a notinha fiscal, carrega. Próximo, cópia de um documento nacional de identificação completo com CPF e foto. Pode ser CNH, pode ser RG que contém o CPF. Carregando. Próximo, cópia de um comprovante de endereço que contém o CEP esteja em nome do beneficiário que realizou a abertura do sinistro. Eu já vou conversar com vocês sobre isso. Próximo, print screen do anúncio, incluindo obrigatoriamente a data e tudo aquilo que a gente já conversou. Então eu só vejo em PDF o anúncio da Casas Bahia. Agora, aqui para cima, a gente vai nessa parte que é bem importante, tá? Aqui na parte do comprovante de endereço, ele tem que ter o CEP e o nome do beneficiário que realizou a abertura do sinistro. Se não for o caso, se você, sei lá, morar com outra pessoa e não tiver o comprovante em seu nome, você vai utilizar esse campo aqui para qualquer outra informação que possa ser inserida no opcional. Eu tenho o modelinho já utilizado, vou mostrar para vocês. Nesse documento, eu coloco informações do produto comprado lá do anúncio, coloco o link, coloco o link do anúncio novo, tudo bem certinho, bem detalhado. Coloco, inclusive, a diferença de preço, do valor que eu paguei, do valor do anúncio, o valor a ser ressarcido. E aí, aquela informação que eu falei para você sobre o comprovante de residência estar em nome de outra pessoa, do seu pai, do seu tio, enfim, vai ficar aqui. Por quê? Vou colocar informação adicional sobre o endereço, sobre o comprovante de endereço. Declaro que o documento anexado está em nome do meu pai, fulano de tal, porque eu resido com ele. Pronto, é isso que você vai colocar. E depois você coloca também um print, daí não o PDF, o print do anúncio novo lá no finalzinho do documento. Salve em PDF, anexa lá no mesmo campo, da mesma forma que a gente fez todos os outros documentos, e envia o sinistro e está pronto o sorvetinho. Daí é só aguardar em até 11 dias úteis, eles dão retorno por e-mail, você vai receber todas as confirmações da abertura de sinistro, do processo, de como está o andamento dele, por e-mail. É só você acompanhar por lá. E se for deferido, ou indeferido, ou até mesmo se eles quiserem informações complementares, eles vão te mandar por e-mail também. E aí é só guardar o dinheirinho, cair na conta e correr para o abraço. Espero que você tenha curtido esse vídeo. Se ficou alguma dúvida, gente, deixa aí nos comentários. Se não eu, algum planeir alta certamente vai te ajudar. Estou aqui para tirar as suas dúvidas e espero que tenha te ajudado de alguma forma. Se você curtiu mais uma vez, deixa o seu like que me ajuda pra caramba. Se não é inscrito, ainda se inscreve. Entra também no meu grupo no Telegram porque é gratuito. E lá eu compartilho com você as suas melhores promoções relacionadas ao mercado das milhas. E me segue lá no Instagram também, arroba anabortoloso. E espero ver você na próxima. Bora planejar? Tchau! Tchau!